Sejam bem-vindos a mais um vídeo de apresentação. Hoje nós vamos mostrar uma casa para vocês, só que eu estou aqui, hoje nós estamos em família, nós três. Eu, Camila e Ariane, só que eu tive uma ideia, uma ideia interessante, né? Como quando está eu e a Camila, geralmente ela vai falar mais do que eu, ela vai apresentar, ela vai mostrar os detalhes. E aí a Ariane junto, o que eu vou fazer? Eu vou passar o microfone para a Ariane e ela e a Camila vai apresentar, porque nessa eu sobrei. E aí, o que você acha da ideia? Eu acho uma boa ideia, senão você acha que você não vai ter muito espaço, né? Será? E você, vai deixar eu falar? Eu te deixo escopo. Então tá, então eu vou passar o microfone para a Ariane e quem vai apresentar dessa vez, eu acho que eu perdi o canal. Mas vamos lá, pode apresentar a casa. Vamos lá, gente. Oi pessoal, estamos aqui no condomínio Quinta do Lago, em São José do Rio Preto, para apresentar essa casa que está quase pronta, faltam pouquíssimos detalhes. Quantos metros tem de terreno e de construção essa casa, Camila? Pessoal, 360 metros de terreno e 220 metros de área construída. Então, e a localização dela no condomínio também é excelente. E aí vamos começar para vocês darem uma olhada na fachada, como tá linda. Essa casa é face sombra e ela tem uma posição ótima em relação ao sol. Vai pegar o sol lá no fundo na piscina, vocês vão dar uma olhada nisso. Olha a fachada dela. O paisagismo é bem bonito. Temos detalhes no ripado, no cimento queimado, uma fachada bem alta, bem imponente. Olha que linda. E o nível dessa garagem é excelente para quem tem carro mais baixo, né? Um carro mais esportivo. É uma rampa suave, né? Exatamente. Não é nada íngreme, é bem suave. E olha os detalhes da iluminação. E ela é muito linda, gente, pessoalmente, essa fachada. Ela é muito alta. E agora vamos lá para a gente conhecer ela juntos. Sejam bem-vindos. Essa rampa é mais baixa. Sabe o que eu pensei? O meu carro, o meu Opala. Porque dependendo da garagem, toda casa que eu for, eu já fico pensando. Se ela tiver rampa, pega o meu carro. Isso. Aí, se tiver rampa, eu já ia ser um ponto negativo para mim, particularmente falando. Sim. Porque meu carro pega e eu vou deixar o meu carro de fora. E essa rampa seria a ideal, né? É. O nível ficou muito bom. Aqui já ia ser o cantinho dele, ó. Isso. E olha que lindas, aproveitando essa parede que o Vinícius está mostrando. Olha essas arandelas, como que ficou bonito. Elas são pretas, no cimento queimado. Tem o acesso ali, ó, aquele portão, que é o acesso lateral. E o fundo, a pintura é no cristal. Então, misturou o cristal, o cimento queimado. Ficou bem legal. Com uma composição bonita. E olha essa porta, que linda. Toda no ripado. É alumínio, tá? Nessa cor amadeirada. A fechadura eletrônica. Pode mostrar aí, Nani, o resto para eles. Gente, é uma casa bem completa. Ela tá com um escritório. Tá quase toda pronta. Faltam só alguns detalhes da parte elétrica. Alguns cômodos estão só faltando esses detalhes. A parte de marcenaria também tá bem no finalzinho. Esse lavabo lindo, com essa pia iluminada. Um lavabo bem clean, né? Mais clarinho. Os acessórios são todos no dourado. Acessórios dourados. A casa, ela tem alguns pontos mais neoclássicos. Temos as molduras das boi-serris. Isso. E aqui é uma parte que o pessoal gosta bastante, que hoje tá fazendo muito sucesso nas casas, que é o home. Aqui ele tem as portas, né? A casa toda, as portas laqueadas. Olha aqui a porta de duas folhas. Olha que linda. Essa abertura. Aí aqui, olha. Como a maior parte da casa, o teto é rebaixado em gesso. Tá finalizando essa parte da iluminação também. E olha esse painel que lindo. Ficou bem bonito. E ali, olha, já pra vocês verem, o cuidado no corredor lateral. Porque ele tem paisagismo, olha. E aqui é o que a Nani falou das molduras. Olha que bonito. Ali a gente vai mostrar pra vocês. As molduras, elas dão um charme, né? É um cuidado a mais, né? Não fica aquele muro todo liso. Então é um detalhe a mais. E olha a altura. A altura, a amplitude que fica. Aqui, né? Conseguimos montar uma sala de jantar muito bonita, com belo espaço. Já que nós temos o home ali pra acomodar de fato, né? A sala de TV. Camila, olha aquele fogão. Ah, é lindo. Mas aqui eu não montaria uma sala de jantar. Acho que eu montaria uma sala de estar. Sala, é, uma sala de estar. E a mesa eu colocaria ali. Depois vocês comentem aí no vídeo o que vocês fariam nesse ambiente. Porque aqui, como essa sala ficou ampla, né? Aqui essa parte do pé direito alto. Dá sim pra colocar painel também pra quem gosta, quer integrar aqui, deixar as crianças tudo perto. Dá pra pôr. Mas ali também dá pra pôr TV. E eu colocaria uma bela mesa ali. Então esse espaço aqui ficou um espaço versátil. Mas eu acho que a gente deve mostrar a área íntima. Depois a gente finaliza aqui. E aí... Aí depois a gente mostra por último. Ah, só mostra... Gente, dá uma olhada no corredor que foi o que a gente falou pra vocês. Olha, aqui ficou com porta de correr. Olha que lindo que ficou esse corredor, o paisagismo. Fica uma casa iluminada e ventilada, né? Isso, é. Ela fica bem arejada. Bem arejada mesmo. Camila, e esse jardim... Todos os jardins da casa são automatizados. Ah, é verdade. Olha, pessoal, esses pontinhos vermelhinhos aí, olha, no jardim é a automatização dele. Foi bem lembrado. É que são muitos detalhes, mas é uma coisa bem bacana. Ainda mais aqui em Rio Preto, que é uma região bem quente, né? Então precisa. E aqui, olha, nessa porta tem o cortineiro que pega a parede toda. Então aqui dá pra colocar uma bela cortina, pra quem gosta desses detalhes. Isso. Vamos conhecer a área íntima. Vamos lá. Vamos deixar a suíte por último? Isso. Aí aqui, olha, começando por esse roupeiro. Um belo espaço. Três portas. Bastante espaço pra guardar roupa de cama, roupa de banho. Para a teleira. Muito espaçoso. E aí vamos começar com o primeiro dormitório, que ele é tipo apartamento. Então vamos lá pra todos os detalhes. Porta-balcão, que também tem acesso ao outro corredor, que também segue a mesma linha de paisagismo, da pintura no cristal. O armário também de três portas. A iluminação, olha, toda embutida também no gesso. E aqui já tem o ponto de ar-condicionado. Então a infraestrutura do ar-condicionado tá prontinha. E o banheiro, olha que banheiro bonito, gente. É o banheiro que a gente costuma chamar envelopado, porque é o mesmo revestimento, tanto no piso, quanto na parede. Isso gera bastante dúvida nos vídeos. E olha que bonito esse nicho com a iluminação. Como fica lindo. E aí por esse chuveiro, né? Vocês já imaginam que tem sim o aquecimento nos chuveiros e nas torneiras. Então ficou lindo esse banheiro bem clean, com armário. Ficou bem bonito. Agora a Ariane vai apresentar pra vocês o segundo dormitório. Isso. Ele é bem similar a esse primeiro, né? Temos também o banheiro envelopado, que dá um efeito de amplitude, né? De um banheiro amplo. Faltam algumas finalizações também, mas já conseguem perceber a riqueza de detalhes. O sanitário é um sanitário mais moderno, toda a parte de metais também. Os armários prontinho, a marcenaria perfeita. E aqui, olha, a iluminação tá acesa, a central, ela é aquela iluminação invertida, indireta, né? Que não gera aquele desconforto, né? Quando acende. Exatamente. Confortável pro dormitório, né? Vamos mostrar a suíte maravilhosa. E mais uma vez pra vocês se lembrarem, olha, as portas todas laqueadas. Que fica linda, né? A casa fica bem clean. O rodapé também é embutido. Esse é um outro detalhe muito importante, que aí acaba não parando aquela poeirinha. E olha esse quarto, como ele ficou bem espaçoso, né? Aqui é um quarto só pra cama. Dá pra fazer um camarim aqui também, se quiser. Ele é bem espaçoso. E aí, entrem pra vocês conhecerem o closet. Ele ficou também muito bom de espaço. Tem os dois lados, são três portas grandes de cada lado. E agora, o banheiro. Gente, esse banheiro, né? Como os outros detalhes da casa, ele tá faltando a finalização. Então, vocês já imaginem ele todo prontinho. Aqui nós temos a cuba dupla. A banheira também, ela é dupla. E o chuveiro duplo, é o banheiro duplo. Então, é tudo duplo. E ali naquele cantinho da janela, ali vai ser um jardim. Então, aí também vai ter o paisagismo, que vai dar todo um charme pra esse banheiro. E aqui, olha, como vocês podem ver, a bacia ficou recuada, né? Ali naquele cantinho. Exatamente. Aqui pode ser feito um fechamento, né? Colocar uma porta, uma porta de vidro branca, né? Que a gente chama laminado leitoso. Ficaria bem bonito e daria uma privacidade aqui. Enquanto pode ser utilizado o banheiro pelo outro par do casal. Isso. Ficou bem bacana essa divisão. Agora vai mostrar a área de lazer. Maravilhosa. Uma piscina divina. Essa piscina, ela é inspiração num hotel famoso, que eu não consegui me lembrar o nome pra falar pra vocês. Mas quem conhece vai se lembrar na hora que vê ela. Ela é um nível a mais, né? Um nível mais alto. Ah, mas vamos parar aqui na cozinha, Camila? Eu amei essa cozinha. Eu gostei dessa parte aqui, ó. Da churrasqueira. Da churrasqueira. Aqui seria a minha parte. Não que eu faça churrasco, né? Mas pelos amigos. Videomater no caso. E aí? Dá pra fazer o churrasco? Dá. Aí sim. Gente, olha que lindo. A Ariane vai falar que ela amou esse fogão. Olha que lindo. Esse é um fogão filco. Ele é de inox. Ele é um inox escovado. Ele é bem robusto. Pra quem gosta de cozinhar bastante. É um fogão maravilhoso. É um fogão, assim... Pra quem gosta mesmo de cozinhar. Aí tem essa boca grande. Que dá pra fazer uma refeição pra bastante gente. É casa ampla. Dá pra receber muitos convidados. Fazer um churrasco. Dá pra depois fazer um arroz carreteiro maravilhoso aqui. Camila, mostra essa piscina agora. Que tá deslumbrante. Olha a torre de tomada que eu adoro. É super importante hoje. Tanto pra celular, quanto pra... Colocar JBL, né? É, colocar caixinha, liquidificador, alguma coisa que precisa estar na cozinha. Usar eletrodoméstico. Olha o tanto de armário. Aqui, ó, vai ter LED. Então, por isso que ainda tem alguns detalhes. Mas olha o tamanho dessa pia. E aqui nós temos essa pia que ela pode assessorar aqui o churrasqueiro. Né? Então, assim... Ficou bem dividida. Não dá briga. Apesar de ser um espaço integrado. Ela não... Não acaba... Acaba não acontecendo isso. Bastante espaço aqui também. Olha, aqui vai ser a torre quente. E ali, olha, de frente nós temos esse outro painel. Com um espaço ali, né? Seria um buffet, olha, um aparador, né? Um apoio. Então, ficou um espaço aqui bem bacana. E eu colocaria aqui a mesa, que é o que eu falei pra vocês. E aqui as banquetas nessa parte da ilha. Olha o tamanho que ficou essa ilha. Isso. Ali já serve como um apoio, né? Um louceiro. Ficou bem bacana esse espaço. Vou colocar na televisão zona aqui, ó. Isso. Você vai estar fazendo churrasco. Coloca uma musiquinha ali. Curtindo. E olha o detalhe do gesso. Parece que eu não gosto de jogo, né? É, não entendo nada de jogo. Olha, gente. É um L pra cá e um L pra lá da sangra de gesso e iluminação. Aqui também tem um espaço pra cortineiro. Pode colocar, sim, aquelas cortinas de rolo. Tem muita gente que gosta, então dá pra colocar. E esse é o espaço. É muito grande, viu? Não sei se dá pra vocês terem noção no vídeo, mas ficou bem espaçoso. Sabe uma ideia que eu tive na hora que eu cheguei aqui? Essa piscina, nesse estilo que ela tá, como ela é mais alta, ó. Quem tem cachorro pequeno, não precisa deixar a porta trancada. Exatamente. Isso, é. Bem pensado. No nosso caso, no Tufão, ele ia ficar rodeando aqui e não tem perigo dele cair lá na piscina. É, ele não conseguiria subir. Coloca aí nos comentários se você acha que essa ideia aí foi legal, se faz sentido pra vocês. Ficou bem bacana. Mas no caso dele, ele ia ficar em pé aqui, né? Mas só em pé, ele não consegue subir. Aí ele não consegue subir. Ele já é um senhorzinho, né? Ele não consegue subir. Ó, então vamos lá. Aqui, olha, o ralo. Todo no inox. Olha que bonito que ficou bem discreto. Bem discreto. Combinando, né, com a cor do piso. E a lavanderia. E a lavanderia. Eu tô com dificuldade de falar também, gente. Então vai, pode apresentar a lavanderia. Então vamos lá. A lavanderia tem uma proximidade aqui com a cozinha que eu acho que fica bem interessante porque é algo prático. Mas toda reservada, com bastante armário pra guardar produto de limpeza, pra guardar uma roupa que vai ser esperada pra passar. Então, a lavanderia é um espaço importante, né, gente? Que acomoda a parte da casa que precisa dos cuidados e que pode esperar. Então, fechou a porta, fica reservadinho. Vem pra área de lazer. E aqui tem um lavabo bem completo, né, Camila? É um banheiro mesmo. É um banheiro, gente. É um banheiro completo. Pra atender aqui o pessoal, né? As visitas. O pessoal que tá na piscina. Pra tomar banho, dar banho nas crianças. Olha isso. Ele tem esse revestimento estilo granilite. E ali no fundo, na área do chuveiro, um amadeirado. Então, ficou muito bonito. Gente, todas as bacias dessa casa, não sei se vocês perceberam, né? Os vasos sanitários. Eles são muito bonitos. E isso é um detalhe que faz um diferencial na casa. E agora, sim, nós vamos mostrar pra vocês. Vai mostrar aí atrás? Acho que vale a pena mostrar que aqui tem um armário. Como eu não consegui apresentar a casa, eu tô me sentindo em casa. Olha aqui. Imagina só, no final de semana, você que faz uma piscina dessa. Olha lá a cara das duas, ó. Mostra lá. Vamos lá, gente. Vamos terminar de mostrar pra vocês os detalhes dessa casa. Vai mostrar lá no canto? Que piscina, hein? Tem o armário ali. Meu Deus. É, aqui no cantinho tem o armário, né? Pra guardar os restos de materiais que podem ser usados pra substituição. Tem a máquina da piscina. Tem a casinha do gás. Então, ali fica uma área de serviço. E é o corredor lateral, né? É, todos encostados. Daniel, filma daqui pra gente ver aqui o espaço da casa. Olha isso. Onde eu falo que eu tô me sentindo em casa, ó. Gente, aqui também, olha. A piscina, ela tem todo esse L aqui, que é um banco. E ali que é uma prainha. Pra quem tem criança, pra quem gosta de tomar sol. Então, ficou um espaço, assim, excelente. E tem o paisagismo em volta. Tem a cascata. O muro com os detalhes. É, dá pra colocar a espreguiçadeira aí na piscina. Dá pra colocar a mesa aqui. Guarda-sol. Então, assim, é uma área que vai ser realmente aproveitada, né? É. Camila, pra quem não conhece a cidade, não conhece a região, fala um pouquinho da região que nós estamos. A região da represa. Gente, nós estamos aqui. Atrás dos condomínios dos damas, né? Aqui, pra facilitar pra quem conhece a região. A represa, pra quem gosta de fazer atividade física, é só descer aqui, ó. A nossa represa é linda pra fazer caminhada, andar de bicicleta. Então, assim, essa área da represa tem tudo. Tem supermercado, tem uma sorveteria muito boa que todo mundo conhece e ama, que é a Madalê. E é o cartão postal da cidade, né? Todo mundo ama. Então, assim, aqui perto tem pizzaria, lanchonete, padaria, escola. Então, assim, aqui tem de tudo. McDonald's, eu lembro só das coisas de comer, gente. Tem umas lojas muito bacanas, tanto de feminino, masculino. E os acessos também, né? Acesso faço pela Assis Chateaubriand, pela BR 153, aqui do lado também a Washington Luiz. Então, é uma região muito privilegiada, não só pelo que nós temos de comércio, de comodidades no entorno, também pela facilidade de acesso. Isso, quem precisa desse acesso, né? Pra trabalhar, muita gente trabalha nas cidades aqui próximas. A região é maravilhosa. É uma região, assim, também pensando em valorização. É uma região muito procurada e muito bem valorizada. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa que eu realmente falo muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa casa. E quem quiser conhecer ela pessoalmente, clica aqui embaixo, chama no WhatsApp, que será um prazer falar com vocês. Vem falar tchau. Tchau, gente. Até a nossa visita. Até o próximo. Até o próximo.